tá bom gente eu sou muito bom mas mano eu achei que tava gravando gente eu achei que tava gravando a américa colocar américa colocar américa que vai ser mais fácil e aí e aí e aí eu tenho muito tempo nem muito linha né mas ele também é bom isso que eu vou fazer Vamos ver que é boa não, mano Mano, não lembro, mano Isso, Royale Mas aqui, gente, esse daqui é bonito, mano O gráfico do jogo é muito forte, mano Ele conseguiu muito, tá bom O jogo tava todo lisozinho Pouco megabyte, né Nem sim, mas eu acho que já é 11 horas da noite Não tem que sair docinho Nem, 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 não Tá bom, deixa eu tirar aqui Tem uma outra pessoa que investe aqui Quer dizer que com a interesse, vocês vão gostar, gente Muito top gráfico Muito top, olha o gráfico, mano O gráfico do jogo é que ele pula, mano O cara pula, o cara pula, o cara pula lá e faz assim, ó Você aperta a squad, seguir, né Eu sou o play 1, né Aqui, gente, ó Eu aperto aqui Aí eu pulo do nada, assim, eu pulo do nada, assim, ó Eu pulo, eu pulo, eu venho voando Tá vendo, né Tá vendo, você vai voando tipo esquilo, tá vendo Eu sou esquilo, gente Vou planar bem aqui Meu Deus, gente Eu caio perto do squad, gente Eu caio perto do squad, porque não tem condição, não Eu vou pegar tudo aqui, né Eu vou capturando tudo aqui, gente, ó Agora, como é que o cara vai matar, mano Gente, eu acabei morrendo por nada, mano Mano, como é que eu morri tão fácil? Mano, eu vou sair, mano Vou comer essa outra, gente Mano, pessoal, eu não gosto muito de ficar Mano, esses caras não, mano É muito chato É? É muito chato, mano Você fica olhando um amigo Você fica olhando pra mim Muito esquisito Abatimento, mano Não tava com o squad Não tava com o squad A gente tava só com o squad Tá bom, tá bom, tá bom Bora jogar de novo Bora jogar de novo Eu vou, tipo Normalmente vai tirar uma voz Mano, você tá muito triste Com o squad Com o squad Com o squad Pra quem não sabe, o squad é o melhor jogo Você pode... Mano, eu deixo o chat aberto, né Pra vocês continuarem, né Falando sobre o... Nestalgia Mano, olha o que eu tô gravando Eu não queria nem melhor, né Faquinha, mano Faquinha Ó, faquinha Ó, faquinha Ó, faquinha O bagulho é da porra Ó, você vai assim, gente Eu vou ler Isso aqui, presto Tá vendo, gente, ó O gráfico tá muito insano Então, você escala do nada Assim, você escala bem aqui Você vai, você vai fazer assim, ó Fica bem agachadinho Bem aqui Pra você ficar operado, né O negócio é que o farm Não é que o camperador também O línguazinho eu falo Né Eu vou, eu não tiro A mãozinha A câmera aqui, mas Só falar pra eles Que é melhor Tá O飯 Tinha 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 O飯 Também Tinha Também Tinha 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 Por isso Tinha Eu vou cair um fenômeno aqui dentro de baixo. Mas ele saiu aqui já, né? Vãoчada que eu tenho um filme com o Fundo. Vai assim ó. Dá vontade de xingar esse Fundo. Fala com o Fundo. muito soja não da manhã é a primeira vez né primeira vez que não vai me perguntar e você não vai estar bem aí no perfil é né para quem não sabe né eu vou estar postando no vídeo agora oi 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 do nada vai os lugares é melhor ainda, ele é bom ainda esse joguinho que empurra mano, nossa, olha assim que eu tava levando, ela cai no chão vamos pra não comer, se überhaupt não usar o ponto o que cai no chão Será queiano amor da Terra misteriosa? presentidade de seu YouG бог Eu gosto de andar mais pontuante. Eu não posso matar ninguém, eu não posso matar ninguém, eu tenho que matar ninguém. Gente, já foi três mortos, eu matei só um e o meu amigo já matou. Mano. O maçã do cara, véi, pelo amor de Deus. Olha o nome da porra do cara, mano, maçã, coxil, toma. Vou matar ninguém se olha esse cara. Obrigado. Mano, é o nome do cara. O cara tá em... Eu, né? Eu tô em live, mano. Ninguém foi injetado a partir da... Opa! E agora, Giovanni? O que será de nós, Giovanni? Os Estados Unidos da merda do norte, mano. Ó, aqui. O que é que eu vou matar a pessoa? O que é que eu vou matar a pessoa? E aí... 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 Ó, gente, eu mato nenhum. Eu sou treto. Eu sou treto, gente. Ó, eu sou treto. E aí... E aí... E aí... E aí E aí Isso é fácil, não só matar mais gente, mais ganha Isso é fácil, não só matar mais gente, mais ganha Isso é fácil, não só matar mais gente Isso é fácil, não só matar mais gente Ele é muito bom gente Eu tô em live gente Eu vou completar ele Tá na minha live Opa Opa É um grupo, eu vou chamar Eu tenho muitos amigos, só que O pato comigo não tem, não tá aqui gente E aí Opa 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 Você consegue encontrar os impostores É Isso aí Né Você consegue encontrar os impostores Eu matou Eu matou o impostor Eu matou o impostor Né Eu matou o impostor Então Opa Poo Nossa Você tá colocando Ante Oh Em Vamos lá, vamos lá. O que é que é o que é que é que é? Tchau, fui!